Agora é valendo, aplausos, agora o que a gente combinou, vamos botar em prática agora Aplaudir com força, com carinho, com entusiasmo, Felipe Pereira e Luciano Leonel Esse aqui representa a nova geração É Norte Rio Grande do Natal, tem 27 anos 35, ô, 25 Luciano já tem um pouquinho mais de 40 Nova geração da cantoria Atenção plateia, atenção poetas, tempo 5 minutos Cestilhas, o gênero e o assunto, a viola é testemunha A viola é testemunha Cadê os aplausos para Luciano Leonel e Felipe Pereira? A viola é testemunha do que eu vivo passando Os congressos que cantei e as cidades onde ando E minhas despesas que pago com o que ganho cantando Vive mim acompanhando quando agradeço ou reclamo Que a viola é testemunha na arte que eu tanto amo Dos sorrisos que eu esbanjo e dos prantos que eu derramo Esta viola é testemunha todo dia A feira que todo mês boto em minha moradia E as amizades que fiz nas noites de cantoria Testemunha a alegria que eu cantando não me atrasa E a saudade que eu sinto que arde mais do que brasa E o prazer que me acompanha quando eu regresso pra casa Esse pinho em minha asa testemunha e me revela Os troféus que conquistei sempre cumprindo tabela E as minhas noites de sono que às vezes passo com ela A minha viola bela testemunha com certeza Os assuntos que improviso falando da natureza E o pão suado que eu boto em cima da minha mesa Testemunha com certeza meu apego com o sertão Os repentes que eu retiro dentro do meu coração E aquele frio na barriga em toda apresentação Em qualquer competição o como testemunha vem Das cantorias que faço bem mais perto ou mais além Das surras que eu tenho dado das que eu levo também Me dá relatos também dessa minha vida bela O orgulho que eu tô dando para minha parentela Mais o suor que derramo por cima das cordas Testemunha sem sequela que dá Eu sou o patrão das minhas viagens longas As minhas noites de sono Como um vassalo que sonha ser rei para ganhar o trono A viola que eu sou dono testemunha sem vacilo O cachê que eu sempre ganho cantando cada um estilo Não é um salário fixo mas dá pra viver tranquilo Testemunha o meu estilo Testemunha o meu estilo e sabe que eu não canto só As toadas que produzo e boto força em meu gogó E os repentes que hoje faço em Jardim do Ciridó Cadê os aplausos? Com carinho, com respeito, com entusiasmo Para Luciano Leonel e Felipe Pereira Estou dormindo direto na cama da solidão Quem estiver roendo agora se lasca de vez Até toma uma, sou o cara Vibrando assim Coração tabaqueada É mesmo na titela Quando é no meio assim é a titela mesmo Estou dormindo direto na cama da solidão Cadê os aplausos minha gente? Para Luciano Leonel e Felipe Pereira Me falta uma companheira Que dê amor e carinho E por estar vivendo sozinho A vida virou tranqueira Não conheço alguém que queira Apertar na minha mão E pra quem gosta de paixão E pra quem gosta de paixão Viver só não é projeto Estou dormindo direto na cama da solidão Lá na minha moradia Lá na minha moradia Minha cama é diferente Com alguém estava quente Mas agora ela está fria Sem ter uma companhia Pra me dar toda atenção Vivo jogado no chão Vivo jogado no chão Como fosse um objeto Estou dormindo direto na cama da solidão Suportar eu não prometo Suportar eu não prometo Que a saudade sempre vem Desde que perdi meu bem Tô magro igual esqueleto Muitas noites me entreto Só vendo televisão Ou fazendo ligação Pra minha filha ou meu neto Estou dormindo direto Na cama da solidão Deixei um cenário lindo Agora sobra tormento E quando canto meu lamento Uns acham que eu tô mentindo O meu corpo está sentindo O mal da hipertensão E até o meu coração Está batendo inquieto Estou dormindo direto Na cama da solidão Do jeito que estou vivendo Eu não vejo quem suporte Que a solidão tem um porte Que eu mesmo não tô contendo Sem amor eu tô sofrendo Do mesmo jeito de um cão Sem ter alimentação Sem paz, amor e sem teto Estou dormindo direto Na cama da solidão Tô vivendo insatisfeito Dentro da minha guarida E de amar outra querida Eu não tenho mais direito Não acho sono em meu leito Nem mais sabor no feijão Tô vivendo como um cão Sem carinho e sem afeto Estou dormindo direto Na cama da solidão Virei bárbaro sem tacap Meu sofrer está distinto E com essas dores que sinto Eu não vejo quem escape Quando alguém me manda um zap Eu não dou nem atenção Que eu não quero uma paixão E o número eu logo deleto Estou dormindo direto Na cama da solidão Minha alma não se inspira Já estou perdendo a fama E se eu não achar outra dama Pra viver com minha lira Pedi a Deus que transfira O meu corpo num caixão Para outra dimensão Esse é o meu projeto Eu tô vivendo direto Na cama da solidão Cadê os aplausos com carinho, com respeito, com entusiasmo Para Luciano, Leonel e Felipe Pereira Nós tivemos Cinco minutos Atenção poetas Atenção plateia Se pudesse escolher Com quem cantar Hoje à noite estaria bem duplado Então cada um vai dizer que está cantando só aqui Se eu pudesse Vai forçar um pouquinho Boto eu Se eu pudesse escolher com quem cantar Hoje à noite estaria bem duplado Ou seja Nem Luciano queria cantar com Felipe E nem Felipe com Luciano Essa é a intenção Tá certo? Briguem mesmo Felipe vai voltar comigo Você vai voltar do outro carro Então pode brigar mesmo Vão dormir quatro separados Então tá bom Se eu pudesse escolher com quem cantar Hoje à noite estaria bem duplado Podem ser de vossos cantadores Cadê os aplausos Pra Luciano, Leonel e Felipe Pereira Nesta festa eu cheguei mostrando o plano De cantar improviso sempre assim Mas confesso pro povo de Jardim Não queria cantar com Luciano Eu queria cantar com Caetano O currículo mais nobre do mercado Vila Nova o poeta mais pesado Dessa nossa cultura popular Se eu pudesse escolher com quem cantar Hoje à noite estaria bem duplado Eu que sou um poeta bom e sério E já tenho também a minha equipe Não queria estar junto de Felipe Que não manda mais pensa ter império Eu queria estar junto de Rogério Porque é um poeta preparado Que essa anta que canta do meu lado Só é bom quando vem pra relinchar E se eu pudesse escolher com quem duplar Hoje à noite estaria bem duplado Minha mente não topa e nem vacila E eu revelo pra esse público inteiro Se eu pudesse escolher o meu parceiro Minha mente estaria bem tranquila Eu iria escolher e porto ouvi-la Que aí cantaria sossegado Não com esse matuto pé rapado Que não sabe escrever e nem contar Se eu pudesse escolher com quem cantar Hoje à noite estaria bem duplado Eu com Vila queria estar cantando Bill Dionísio ou um outro cantador Mas Felipe eu notei que é sem valor Porque verso só canta gaguejando O meu verso eu só faço improvisando O meu colega só canta decorado E quem não faz nenhum verso improvisado Envergonha a cultura popular E se eu pudesse escolher com quem cantar Hoje à noite estaria bem duplado Apesar de ainda ser adolescente Eu já canto mostrando qualidade E nesta festa bonita da cidade E nesta festa bonita da cidade Se eu pudesse escolher meu concorrente Não teria escolhido esse demente Que só faz é munganga e balançado Quando faz um bom verso é decorado E a plateia daqui pode notar Se eu pudesse escolher com quem cantar E hoje à noite estaria bem duplado Hoje aqui eu garanto o meu sucesso Mas Felipe não passa onde eu passo Que é poeta, que é dono do fracasso Que não sabe buscar o seu progresso E se o ano que vem tiver congresso E outra vez eu pra cá for convidado Com você se outra vez tiver duplado Dessa vez eu acabo de matar E se eu pudesse escolher com quem cantar Hoje à noite estaria bem duplado Hoje vim defender a minha aldeia Que cantar improviso é o meu plano E como vim mal duplado ao Luciano É o jeito de falar da vida alheia A camisa do troncho é muito feia O sapato do bicho é azulado Lá embaixo ele tava preocupado Bem com medo de vir me enfrentar Se eu pudesse escolher com quem cantar Hoje à noite estaria bem duplado O seu verso ao povo não encanta Mas eu sou um poeta encantador Todo verso que eu faço é com amor Que sai lindo saindo da garganta Você pensa que canta Mas não canta porque é um poeta Muito errado e quando tenta acertar O resultado é no fim só sair sem acertar E se eu pudesse escolher com quem cantar Hoje à noite estaria bem duplado De Vanildo hoje eu sou substituto Porque mostra o meu ouro com quilate Eu queria cantar com outro vate Pra mostrar muito bem o meu produto Foi o jeito cantar com esse matuto Que só canta repente decorado Amazão o prefeito é o culpado Ao invés da sorte deu azar Se eu pudesse escolher com quem cantar Hoje à noite estaria bem duplado Mais, 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 mais aplausos pra Galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu essa noite não estou achando ruim Que quem canta no jardim não tem do que reclamar Estou cantando pra um prefeito que eu sou fã Muito obrigado a mazã que me trouxe ao seu lugar Boa sabiado, galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Cheguei a pouco, mas vi no jardim junino Diversão para o menino e para o adulto brincar Tem diversão para a plateia sorrir Tem repente pra ouvir e forró pra gente dançar Boa sabiado, galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Fiquei sabendo que a mazã possui valor E começou a ser cantador cantando nesse lugar Quando sonhava ser um grande violeiro Cantava no seu terreiro sem ninguém lhe escutar E voa sabiado, galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Nosso amazã lá dentro da prefeitura Pois a melhor estrutura pra cultura popular Arquibancada, camarote, palcacim Só encontrei em jardim e não vi em outro lugar Boa sabiado, galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Nesse jardim eu quero cantar sem dó Pra o povo do ciridó que gosta de apoiar A hiponax eu agradeço também Porque esse cuida bem da cultura popular Boa sabiado, galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Mais uma vez vou falar sobre a mazã Do artista, eu já sou fã Porque gosto de escutar Fazendo análise dessa gestão do prefeito Tá trabalhando direito e o povo vai comprovar Boa sabiado, galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Por amazã, assina embaixo e acato Tá no segundo mandato e é querido em seu lugar Pra esse povo eu cantei muito animado E se outra vez for convidado eu morro se não voltar Boa sabiado, galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Nosso amazã é bom político de fato Tá no segundo mandato do artista tão popular Pelo trabalho que ele faz no nosso estado Só não vai ser deputado se ele quiser parar Boa sabiado, galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Meu último verso nesse palco agora é feito Muito obrigado ao prefeito que gosta de apoiar É Yamazã, um artista conhecido E como prefeito tem sido o orgulho potiguar E roa sabiado, galho da laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Cadê os aplausos? Isso! Tá bonito demais!